E desce pra você ir, eu levava. E desce pra você ir, eu te levava, prometo. Vem cá, tchau. Tchau. Dois minutos de dia, tá bom? 4h40 da manhã, partindo pro México, nosso voo é 7h40, tudo nos conformes, trajado de fúria, a coleçãozinha nova. E ansioso, deu tudo certo, conseguimos tomar a segunda dose, vamos passar os 15 dias de quarentena lá e chegar dia 3 de outubro em Las Vegas, direto pro WSOP. Agora é isso, tá começando, agora de verdade o friozinho na barriga começou. Tá fazendo o que aí, Rafa? Na hora do embarque? Fechando o nosso seguro viagem. Na hora do embarque? Como sempre, né? Tudo bem planejado. E aí, vambora. E o pior é que o seguro viagem, cara, tá absurdo de caro por causa do Covid. Assim, tá quase o dobro do preço do que era antes. E as seguradoras estão forçando a barra nisso, né? Elas estão fazendo dinheiro nisso. E é o dobro e ainda não cobre muitas coisas. Nosso voo e não temos seguro viagem ainda. Tudo mais uma vez deu certo. Comprar realizada com sucesso. Comprar realizada com sucesso. E estamos molhados. E estamos molhados. Úmido pra caramba. Vai dar hora, hein? Start, start da viagem. Salute! As férias começaram. Estamos a caminho de Tulum aqui. Vamos ficar cinco dias em Tulum. Depois, dez dias em Cancun. E finalizar a quarentena. E ir pra Las Vegas depois. Calma que eu tô com sede. Mas eu acho que o segredo desse nosso projeto, Marco, é isso. Eu tô até falando sem pensar, mas eu vou dizer e isso vai sair, certeza. É, cara, é a gente falar como se não tivesse câmera mesmo. Exatamente. Porque senão a gente fica nessa de querer fazer, de querer falar com as palavras certas. De querer que tudo seja bonitinho. E perde a essência da nossa história. Uma piada que a gente vai fazer, um negócio que a gente tá brincando, cara. E é assim que funciona. Sim, e uma coisa engraçada é que quem está vendo isso pode achar que existe um planejamento por trás e tal. Não, nós estamos aqui, chegamos no México. E agora? O que nós vamos fazer? Mas o mais legal desse projeto, assim, que a gente decidiu e conseguimos fechar há uns dez, quinze dias atrás e trazer essa turma, né? O Marçal e o Titz, que tá com a gente, que são meus amigos pessoais. Então, e abraçaram esse projeto comigo, que é, cara, mostrar dois meses e um jogador de pôquer indo pra Las Vegas num momento único, cara. Isso é o que mais motivou a gente, cara. Quando eu comecei a apontar do projeto pro Marçal, pro Titz, a gente falou, caramba, cara, que oportunidade que a gente tem de fazer um negócio diferenciado, de fazer um negócio legal. E não é simplesmente o Rafael está indo a Las Vegas novamente, o Rafael Alali, que a Alali não está aqui agora, ela tá fazendo uma massagem, tá nas férias dela, né? Então, tipo, não é estamos indo pra Las Vegas, é, tipo, estamos indo pra Las Vegas num momento, entre aspas, pós-pandemia, né? Num momento que a pandemia já diminuiu bastante. Num momento que a gente tem que ficar quinze dias no México em quarentena e depois só podemos ir pra Las Vegas com situações de máscara, com situações de não poder aglomerar tanto, com situação de pouquíssimos brasileiros indo pra Las Vegas. Então, quando a gente começou a falar isso tudo, né, dá uma... Tipo, a gente ficou excitado assim, tipo, cara, que oportunidade, cara, se a gente consegue fazer isso, se a gente consegue ter a chance de criar um conteúdo legal, de fazer uma parada interessante, né, pra quem gosta de poker, pra quem gosta de mim, pra quem gosta da Lali, era realmente uma oportunidade muito maneira. E, basicamente, aqui no México a gente não sabe o que vai fazer. A real é essa. A gente tá começando isso daqui e vamos ver o que vai sair, entendeu? Em Las Vegas, obviamente, vai ser completamente voltado pra poker, né, e pra lifestyle, o que a gente vai fazer lá, restaurantes que a gente vai, pequenas viagens que a gente vai fazer. Mas aqui, não. Aqui o nosso combinado é, cara, cinco dias em Tulum a gente vai descansar. Todos nós, inclusive. A gente vai curtir junto, a gente é amigo, como eu já disse. Então, meu, a gente vai pro restaurante, a gente vai passar um dia na praia hoje. Então, meu, a gente vai passar um dia na praia hoje. Esse é o primeiro vídeo. Espero que vocês curtam aí. Não temos um nome ainda, mas eu acho que é o Diário de Viagem, alguma coisa assim ainda. A gente tá pensando. E espero que vocês curtam, que vocês gostem, que vocês curtam, sigam o nosso canal, que é importante pra gente, né? E é isso. Bem-vindos ao México. Titz, bem-vindos ao México, Marçal. E vamos que vamos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto